Juntamente com a bagada do TV, para fazer em breve as comendas, ao professor Edson Teio, conhecido professor Nambuso Amin da Licha. Obrigado. Obrigado. Agora fala logo. Fala logo, cara. Fala logo. Não quero que a gente fale. Fala, cara logo. Desculpa, mamada. Gente, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Lembrando que a cada momento que se corta uma árvore, mais nós estamos deixando forte o aquecimento global. Então, a responsabilidade é de todos, do madeireiro que corta as árvores, dizendo que é para sustentar muitas outras famílias, ok? A responsabilidade também é daqueles que vejam o lixo na rua e não tiram no momento certo e que tem que tirar. A responsabilidade é de todos nós, que não economizamos água. Então, a partir disso, o aquecimento global está aí, já deu exemplo, está acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá não tem árvores. E o Código Florestal está vindo aí para aumentar o desmatamento em 50% e vamos estudar. A probabilidade de ter tornado aqui é muito forte. Então, todos juntos na luta contra o aquecimento global. Obrigado, gente. Agora sim, vamos consertar a nossa parte. Chamando novamente os senhores vereadores Raimundo Castro e Marquinhos do PT para entregarem a comenda ao senhor José Ailton Souza. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Olha a medalha. Parabéns. É, era mesmo. Muito claro para vocês. Muito obrigado.